Vou esperar, sei que vai ser assim, sem meu amor, sem meu calor, não viverás, mas volta pra mim. E tá assim gente, dia da gente corrido, mas deixando tudo lindo e maravilhoso pra você no dia 6 de junho, na nossa live do Grande Conta, Batista. Com certeza, contagem regressiva, agora só faltam 7 dias, e a gente tá aí na contagem regressiva de sábado, agora 8, a gente é dia 6, né? Festa pro teu aniversário. Festa pro de 51 anos de Edson Lima, uma boa ideia você assistir essa live. A partir das 20 horas, nós vamos dar início a essa live. No canal do YouTube do Edson Lima Oficial, e no canal do YouTube do Batista Lima Oficial. É, você vai lá, e atenção gente, faça sua doação, porque toda essa renda de doação, vai ser pra os músicos da Gatinha Maihosa, pra os músicos da Banda do Batista Lima, e pra os familiares, né? Com certeza, com certeza. Mas prepara no coração, o repertório tá... Tá maravilhoso, só um pouquinho do que a gente tá preparando pra vocês nesse dia 6 de junho, um beijo no coração galera, prepara que tem muita coisa legal. Com certeza, você vai se apaixonar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto